Oi, gurias, tudo bem com vocês? Tô aqui com a Sossô E eu vou mostrar um pouco da nossa tarde de hoje pra vocês Porque assim, faz acho que um tempo que eu não gravo vlog Assim, da nossa tarde, eu vou gravar Porque a Sossô tá muito esperta Desde a última vez que eu gravei Aí pra vocês verem a evolução dela E tudo, como ela tá E é isso, vamos lá pro vídeo, né Sossô? De casa... Oi! Vamos lá pro vídeo... Já são duas e meia da tarde Então assim, comecei esse vídeo Meio atrasada E a gente tá aqui no balanço E a Sofia não para, mas esqueça E ela é muito sorridente, gente Ela é um bebê muito sorridente Ela quer ficar em pé em cima do balanço Ai meu Deus, Sofia Não tem como te deixar de pé em cima do balanço Com uma só mão Eu queria andar um pouco de motoca Só que a motoca tá molhada Ui, quase arrotei E agora eu vou andar um pouco Lá mesmo que eu sou de casa Porque tá meio frio E eu só vim aqui pra fora Porque a Sofia não para mais quieta Gente, juro pra vocês Oi, Sossô Dá tchau tchau pro pessoal Dá tchau tchau Vem, segue a mãe, Sossô Vem Segue a mãe Uh, a geladeira Vem aqui com a mãe Ai meu Deus Vem com a mãe Não pode subir aí Aí cai Gente, o Vini foi caminhar E chegou agora em casa Coisa mais feia Muito feio, gente Chegaram a 50 graus E a Sossô falar com a minha avó Tá vendo? No Las Vegas, a temperatura Chegou a 46 graus No Phoenix, a cidade do Arizona A mesma coisa 46 graus E olha que o verão ainda Chegou por aqui Começa oficialmente No dia 20 de junho Agora eu vou dar uma laranja Pra Sossô Oi, amor Vamos comer mamão Pé de mamão Que a mãe te dá Pé de mamão Ai, o Vinícius sempre Que eu tô bem ligada Quando tá com a Sofia, né E ela assiste? Ela tá Então, gente Pra dar pra Sossô Corta a casca aqui, né Daí corta assim no meio, ó Tá vendo? Cortar pra vocês já mostro Cortei Agora é só tirar As sementes Tá vendo? Foca Gente, a laranja A Sofia gosta Que eu segure pra ela Então eu seguro pra ela Que carinha foi essa? É um cabelzinho Vamos comer, amor? Ó Tá bom Gente, a gente juntou a cama E a Sofia tá Se divertindo Ela vai aqui no desfio Eu tô vendo Calma Não é pra ir no desfio Vem cá Vem cá Ela amou A gente nunca tinha, né A gente juntou a cama Aqui com o Bers Ela tá ali numa Uden agora Eu preciso Psicarar meu cabelo Porque eu tenho que fazer Alminha logo Olha a boquinha Olha Gente, vou fazer minha unha agora A Sofia tá aqui Olha a coisa linda Da mãe E eu vou ir assim Nada demais Porque tá frio Eu odeio frio Eu vou ir com o meu coque De sempre, né Porque meu cabelo tá oleoso Faz dias Que eu não lavo Que eu não lavo Porque tá frio Esse sol Tá aqui Amor Dá tchau Dá tchau 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 Dá tchau Dá tchau Vou ir lá, gente Chamei um Uber A Sofia chorando Que eu fui embora Ai meu Deus Eu amo Pode seguir Pode seguir pela GPS Decidi gravar pra vocês Mas eu já cheguei Olha que câmera Eu já cheguei de lá Fiz minha unha Vou mostrar pra vocês Vocês gostaram da cor? Eu achei ela bem inverno Se meu cabelo estivesse solto Eu tivesse mais arrumado E ia ficar bem bonito Ô Vinicius E gente Vocês estão ouvindo essa música Do pão de queijo Eu não mostro o desenho pra ela Quem começou O Vinicius também não mostrou Quem começou a mostrar o desenho Agora ele sabe Que eu não gosto muito Mas a Sofia nem olha muito também Enfim A gente comeu um açaí Agora eu tô congelando E o Vinicius Ele tá rindo da minha cara Eu vou te gravar Homem Eu vou te gravar Pode gravar Por favor? Não Gente, Sossô dormiu tanto Que já é de noite Menino noitão Oi Sossô Oi amor Você é muito sorriso Você é muito sorriso E agora eu vou pegar A juntinha dela pra vocês Vou mostrar pra vocês É que eu sempre pego o almoço Pego o almoço Boto na geladeira E requento Porque a maioria das comidas Pode ficar um dia na geladeira A gente não deixa um dia Claro que não Mas eu só faço a comida do almoço Pra não precisar fazer jantra Sabe? Ai meu Deus Vem cá Deixa a mamãe mostrar você Ai meu Deus Que linda Que gatinha Vamos tirar uma foto? Vou mostrar pra vocês Tem brócolis Batatinha E fígado Carninho Ai eu vou pegar um feijãozinho Que eu já tenho pronto lá Esquentar e dar pra ela também Feijãozinho não É grão de bico Mas eu sempre falo feijão Vou pegar aqui no freezer Amanhã eu mostro Eu fazendo o almocinho dela Pra vocês Tá bom? E aqui ó Os feijãozinhos dela Fala feijão tá gente? Mas é grão de bico Ó gente É assim Ficou assim Grelhou um pouco demais Mas é assim E aí eu fiz de outra vez né Esse aqui eu botei mais cenoura Esse aqui eu botei pouco cenoura Vou mostrar pra vocês Que tá acabando ó Olha Esse aqui parece ser mais bonitinho né Que eu fiz de outra vez Do que esse aqui Mas vamos ver se a Sussu vai gostar desse aqui Tomara que ela goste né Ó A gente botou O pão de queijo aqui pra nós E eu vou botar o feijãozinho dela Aqui no airfryer mesmo Tá gente Sempre bota aqui Agora eu saio esperada E eu mostro pra vocês Como eu monto o pratinho dela Ó gente Então ficou assim Eu boto no prato normal mesmo Eu boto a comida dela no cadeirão Não deixo Aqui Mamamam Mamamam Sussu Esse é o fígado gente O grama de bico ela já comeu aqui ó Um pouco foi pro chão né Como sempre A meia dela caiu também Ó o pé de pão Ela deixa o surpresa ali em cima Caiu a carne amor A gente vai mostrar pra vocês a bagunça que dá tá A Sofia comer sozinha Sobrou isso Ela não quis a batatinha Ela comeu um pouco de brócolis tá Mas ela não quis comer também Ela comeu um pouco de fígado Mas ela não curtiu também Ela só comeu mais É o grama de bico Ainda bem que eu fiz E olha só O que que ficou no chão Isso ali é carne Tá vendo Isso aqui é a carne Isso aqui é o grama de bico Enfim Hoje ela não comeu muito mesmo Tá Ela não gostou Não quis janta Mas no almoço ela comeu super bem Então Tô aqui Tô aqui No dia da janta Tem uma menininha aqui Meu Deus Meu Deus Oi linda Vai pegar o celular Oi gente Bom dia A gente foi dormir Eu nem falei pra vocês A gente dormiu super mal A gente não Essa filha Deve ter dormido super bem Mas eu dormi super mal Vou Fizer uma chuquinha No cabelo dela Que é a primeira coisa Que a gente faz Quando ela acorda A bunda A bunda amor E ela acordou Falou um tempo Já né Só que ela dormiu De novo Aí Agora eu vou tentar Fazer fazer alguma coisa Fazer uma coisinha pra ela comer Já volto Falar com a gente Minha mãe chegou Aí a Sussu Tá aqui brincando Com a mamãe Dá oi mãe Viu Eu vou fazer um arroz Pra ela Tá Cuida deles Vai comer papá Isso aqui tá A nossa comida E aí Tô falando A comida da Sussu Vou pegar Menos de meia xícara E botar ali O arroz Só isso aqui ó Gente Que é só pra ela Então Tá ótimo já Até foi demais Na verdade Gente Vou botar uma salsinha Aqui tá Essa aqui Eu ia pegar lá fora Mas é muita mão Ó gente Botei água Vou fechar agora tá Ok Agora eu vou Pegar uma cenourinha E botar aqui Dentro do air fryer Aqui já tem batata doce Cenoura Vou botar dentro do air fryer Depois eu vou fazer um moho E tal Aqui Vou mostrar pra vocês Aqui na air fryer Já tá a cenourinha dela Eu boto um pouco de óleo Em cima E salsinha Azeite Na verdade E aqui tá o Grande bico Que eu mostrei ontem pra vocês O arroz dela Não tá lindo ainda Não tá bom E eu vou fazer um ovo Agora também Porque não tem carne Tchau Pratinho da Sussu De hoje Cenoura Hambúrguer de grão de bico Ovinho E arroz Dá o hambúrguer de grão de bico Que ela queria pegar Ela gosta Ela gosta Que boa da cenoura Sofia Ela aprovou um pouco Gostou? Muito bom Faladinha do gabanete Abanete Já dei uma laranjinha pra Sofia E agora Ela não quis comer nada Antes O frio são morango Ela não quis E agora Finalzinho da noite Eu vou Fazer uma panquequinha Pra ela Vou mostrar pra vocês Como eu faço Ó gente Enquanto eu tô amassando A banana aqui Eu dei uma parte Da banana pra Sofia Ela tá comendo Mor Mostra ela aqui Comendo banana Vou amassar bem Até ficar com essa textura aqui Tão vendo? Tipo de patinha mesmo Sabe? E mexe Igual que a veia Em floca de cima Aí o avô tem que ajudar Gente Eu botei um pouquinho De azeite Vocês tão vendo Um pouquinho Bastante Eu tenho Na verdade E é tipo Amelete Vou botar aqui Vou virar E é tipo Amelete Eu vou mostrar pra vocês Depois Ó gente Fica assim Fica mais branquinho Normalmente Mas nos últimos dias Tá pegando bastante Um teflão Então tá ficando assim Mas como cheirinho Muito bom Fica muito bom Gente Agora eu vou dar Pra ela comer Ela vai ter na colher Aqui Aqui Que delícia Sofia Essa panquequinha Tira o brinquedo Pra ela comer A gente passou Na da decohouse A gente pegou Várias coisinhas Eu vou gravar um vídeo Mostrando tudo Pra vocês Até botou Um incenso Ali já Botou Eu ia falar Ó Tem uma peninha Ali também O incensário Olha Que lindo Gente Como sempre Vitória Cabeçuda Esqueci de finalizar O vídeo De dar tchau Pra vocês E tudo E assim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tô olhando pra cá Porque meu cabelo Tá hidratado A gente tem que assim Rezada E Brincadeira Mas é isso Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like Deixa um comentário Pra mim Também E é isso Beijo Tchau 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 Tchau